Olá, meus amores! Olha a Tia Ilma aqui de volta com mais uma aulinha bem legal. Então, hoje a gente vai fazer uma brincadeira. Agora eu quero saber de vocês. Prestem bem atenção, tá? Uma caixinha. Que cor tem essa caixinha? Azul. Muito bem. Mas ao redor da caixinha também tem o quê? Um peixinho. Agora, quem sabe o que cor é esse peixinho? Amarelo com laranja. Muito bem. Mas também tem mais um peixinho do outro lado da caixinha. Qual é a cor desse peixinho? Azul. Muito bem. Com amarelo. Então, a nossa aulinha tem uma caixinha surpresa pra gente brincar. Tia Ilma vai abrir a caixinha. O que será? O que será que tem nessa caixinha? Vamos cantar uma musiquinha? Preste atenção. Tia Ilma vai ensinar vocês a musiquinha pra depois a gente fazer a brincadeira bem legal. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava pedro do fundo do mar. E aí? Quem aprendeu? Prestou atenção? Vamos pra nossa brincadeira? Bem legal. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava Paulo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava Natália do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava Ana do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava Sara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Bianca do fundo do mar. Bianca do fundo do mar. É uma atividade bem legal. Um peixinho. E vamos recortar. Olha esse peixinho. Olha esse peixinho. Agora, você vai escolher. uma cor. a cor que você preferir. Tia Ilma é apaixonada por verde. E vai pintar. E vai pintar o peixinho. bem lindo. Você vai pintar o peixinho. Você vai pintar o peixinho. Tia Ilma já está colorindo o dela. Só que... Tia Ilma. Vai colocar mais uma corzinha no peixinho. Certo? Mais uma corzinha. E a outra corzinha. E a outra corzinha que Tia Ilma vai colocar. Será o laranja. Muito bem. Pra ficar bem colorido. Você viu que os peixinhos da nossa brincadeira todos são bem coloridos. Depois que você colorir o seu peixinho do jeito que você quiser. Lembrando, tá? Que pra recortar o peixinho. Pra usar a tesoura. Precisa da ajuda da mamãe. Pra não se machucar. Você vai pegar o seu lápis colorido. E no meio do peixinho. Você vai escrever a primeira letrinha do seu nome. A primeira letrinha do seu nome. Então, meu nome é a Ilma. Então, vou colocar a letrinha. A. Vejam só. Como ficou lindo o peixinho de Tia Ilma. A letrinha A. Lembrando que com essa brincadeira. A gente pode fazer vários nomes. Várias letrinhas. Dos nossos coleguinhas. Dos nossos irmãozinhos. Do papai. Da mamãe. E fazer essa brincadeira bem legal. Certo, meus amores? Chame a mamãe. Chame os irmãozinhos. E façam essa brincadeira na sua casinha. Certo? Beijos. E até a nossa próxima aula. Tia Ilma. Não sabe nadar. Mas tem vocês guardado aqui. No coração. Tá? Beijos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti